Isaías, capítulo 61 O Senhor Deus me deu o Seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos Seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a Sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das Suas ovelhas, das Suas plantações e das Suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês. E vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no Seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz... Eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça. Como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado. Também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a ele. O Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. O Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. Amém.